Bom dia, tropa! Aqui é a Tarek Platzi e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você vai fazer uma entrada de mil dólares utilizando robôs. Eu estou em minha plataforma, essa plataforma de robôs oficiais do canal. Eu vou selecionar o robô Magma. Quando eu selecionar o robô Magma, eu vou dar um play nele e eu vou selecionar o seguinte, exatamente façam essa configuração, testem ela e me coloquem aqui nos comentários depois. Você que tá chegando agora, meu nome é Tarek Platzi, eu sou engenheiro, trader, empresário, autoridade internacional na plataforma da Binary Deriv. E esse, esse é o seu canal de robô de investimento que é o maior canal do planeta e conteúdo pra Binary Deriv. Todo dia aqui meio dia eu vou trazer vídeo pra vocês. Conteúdos gratuitos, operações em conta real, robôs e manuais. Se você gostou, faça parte da nossa família, se inscreva no canal pro YouTube te avisar sempre que tivermos vídeos novos e valorize meu trabalho pra eu poder continuar fazendo vídeos diários para você. Então, eu vou selecionar aqui um dos nossos seis robôs oficiais, que é o Magma e vou fazer uma entrada de mil dólares, ok? Coloquei aqui o mil dólares, o output, aplicação do Galha é zero, eu não quero, o Galha é uma técnica matemática de dobra, não vou usar Galha, eu perdi, já é o meu limite, a minha meta de perda, vou botar cinquenta dólares, por quê? Quando ganhar, bateu, se perdeu, também vai parar e o máximo de perda é cinquenta. Pode ser qualquer número abaixo de de sessenta pra você fazer essa estratégia. Qual número você deseja contar as repetições? Cara, hoje, hoje é dia vinte e oito. Então, vou botar oito, beleza? Quantidade de repetição, eu quero que uma só a quantidade de loss virtual não quero e após a perda pode ser fazer uma nova análise. Estamos operando com o robô Magma. Pra você operar com esse robô, você tem que ter uma banca mínima de deixa eu pausar aqui porque a corretora tem atualização, vou ter que entrar de novo. Mil dólar, ui, deixa eu deixar aqui, entrada de mil dólares, ó, valor da aposta, mil, quantidade zero, meta de lucro, cinquenta, stop cinquenta, número que eu desejo contar as repetições, número oito e quantidade de repetição uma sem loss virtual em um, beleza? Agora não tem jeito. Agora vai acontecer entrada, essa é uma entrada de opções binárias operando com o robô Magma e já aconteceu uma entrada de mil doletas e é óbvio que a gente teve um lucro monstruoso. Parabéns, batemos a sua meta, vamos ver o nosso lucro, setenta e dois e noventa e seis. Setenta e dois e noventa e seis, eu vou vir pra cá, ó, setenta e dois vírgula noventa e seis, eu acabei de fazer trezentos e setenta e três reais operando quanto a El, se você gostou desse vídeo, bate a meta no like, você quer operar com esse robô, clica ali nas últimas vagas, Platysterd.com. Por enquanto, se você viu o vídeo hoje, nós já encerramos as vagas, mas o nosso próximo lançamento, o nosso robô Maverick é um dos robôs que você vai ter acesso aqui, nós vamos entrar em contato com você pra você fazer essa aquisição, isso aqui é um conteúdo de qualidade, exclusividade, você quer subir para outro patamar, vem com a gente, tem grupo do WhatsApp e Telegram na descrição, me acompanhe no meu Instagram pra ver minhas operações diárias e deixei uma playlist com vários robôs gratuitos operando em conta real pra você e também estratégias manuais, se divirtam, façam dinheiro, eu venci e você vai vencer também. Até amanhã, meio dia.